Os Federais, a explosão do Brasil Eu tô de amizade pra loucar a paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais pra enganar ou querer fugir Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me compensar, vou abrir meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar De me compensar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar É pra você que eu manda É pra você que eu mando flores todas as manhãs É pra você que eu mando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa, exerce o lugar nesse coração que só quer te amar Os medirás Os medirás